super tranquilo, só que tem pessoas que se incomodam porque a outra menina resolveu fazer o bagulho de biquíni, tá velho aí ela quis fazer o rolê, entendeu só que aí, eis o negócio a gente trabalha a sexualização pelo menos aqui no Brasil, acho que lá na Europa já é outro rolê, tipo, Estados Unidos eu acho que não mas existem outros lugares em que isso é tipo, de boa mas aqui no Brasil a gente trabalha com, ao mesmo tempo a gente tem tipo, polos, tem a hipersexualização e tem uma questão moral muito forte, então tipo, ao mesmo tempo que pá, a pessoa é sexualizada e fica todo mundo olhando, meu Deus, olha, o peito não, ah, eu sou tão ao mesmo tempo que você fica olhando, você dá uma audiência do caralho pra isso e qualquer coisa que tem sexualização bomba por outro lado, tem uma questão moral muito forte que as pessoas gostam de olhar e gostar e desgostar ao mesmo tempo então tipo, caralho se tudo que é sexualizado dá certo, porque a gente odeia não, e assim, eu acho que o país que é isso, né, o país que mais mata pessoas trans que é o Brasil, é o país que mais consome pornografia de pessoas trans exatamente exatamente e aí